Veja só, ainda vai acontecer isso, será realizado o teste de confirmação para checagem das correções apontadas pelas investigações e pelos investigadores do teste público de segurança das urnas eletrônicas e será realizado de 27 de novembro a 2 de dezembro de 2023. O que é isso? As urnas eletrônicas no Tribunal Superior Eleitoral são testadas. Inclusive, vários hackers de vários pontos do Brasil vão para lá para atacar as urnas eletrônicas. Nesse período aí de 27 de novembro a 2 de dezembro de 2023, isso aí já aconteceu. Então, dos dias 15 a 17 de maio, agora ainda vai acontecer isso, a Justiça vai saber se esses testes já realizados, de novembro a dezembro do ano passado, vão saber se já foi ajustado o que os hackers indicaram. Olha, precisa melhorar aqui, ali e tal, eles vão ajustar para que não aconteça nenhum tipo de imprevisto durante as eleições. Então, é disso que se trata esse teste de segurança, teste público de segurança. Por que é que é público? Porque você tem várias instituições de olho no processo eleitoral brasileiro, é bem vigiado o processo eleitoral. E tem pessoas aí que dizem que o processo eleitoral é fraudulento, negativo. A maior parte dessas pessoas aí que falam isso nunca foram conferir como é que se dá a testagem das urnas eletrônicas. Chegou o Festival de Prêmios da Atual Internet, ligue ou chame no WhatsApp. Vem ser atual, vem ser digital. Tchau!